Foi você quem quis e assim, mulher bendita Faz o mês que você foi embora Me deixou nessa cama vazia, sem o seu amor Ainda tenho em minha roupa um perfume seu Sinto falta dos seus beijos, que saudade sua Meu Deus, o que será de mim se ela não voltar Eu posso até morrer de amor Ai, que dor Quanto mais o tempo passa, eu vou sofrendo Sem motivo, sem razão, você foi embora Fiquei sabendo que está por aí, eu vou te encontrar Ainda tenho em minha roupa um perfume seu Sinto falta dos seus beijos, que saudade sua Meu Deus, o que será de mim se ela não voltar Eu posso até morrer de amor Ai, que dor Ainda tenho em minha roupa um perfume seu Ainda tenho em minha roupa um perfume seu Eu posso até morrer de amor Ai, que dor Eu posso até morrer de amor Eu posso até morrer de amor